E aí família, tudo verde com vocês? Chega no vídeo aí deixando o like, gente, ajuda muito, por favorzinho, se inscreva no canal e ative esse sino de notificação também pra não perder nada sobre o Verdão. Esse vídeo é patrocinado pelo OneFootball, o aplicativo mais completo sobre futebol. Tá assistindo aquele jogo, né, do Verdão, perdeu ali um lance? Corra no aplicativo do OneFootball e acompanha os melhores momentos, tá? Minutos após o término da partida, você também consegue acompanhar o mercado da bola, vídeos. É o aplicativo mais completo e totalmente gratuito. Você não paga um real pra ter esse aplicativo aí no seu celular. Então baixa agora mesmo, o link tá aqui embaixo na descrição. Belezinha? Gente, dois assuntos importantes, tá? A gente vai falar de Veiga e de um interesse do Palmeiras aí por um volante. Quem é cá que você tá falando dessa vez, gente? Gente, o Arthur Melo, tá? Que tem passagem pela seleção e pretende voltar ao Brasil em breve. De acordo com o jornal espanhol, Mundo Desportivo, o jogador não terá o seu empréstimo com o Liverpool renovado, tá? E vai deixar o clube inglês em junho. Lembrando que o atleta, ele é da Juventus, tá? A Juventus é dona do passe dele. E a prioridade do Juventus é que ele, né, continue. A prioridade é a Europa. Mas, né, não tendo propostas, ele pode retornar ao Brasil, já que Palmeiras e Grêmio têm interesse no jogador e são na briga pelo jogador, tá? Pra quem não sabe, Arthur Melo já passou pelo Grêmio, já foi jogador do Grêmio. Antes de ser vendido, se eu não me engano, em 2018 pro Barcelona, ele ganhou títulos importantes com o Grêmio. Então, entre Palmeiras e Grêmio, a briga, né, é briga grande, né, porque talvez a preferência do jogador seja retornar pro clube que ele já jogou, né, e tudo mais. Mas o Palmeiras, né, tem cash, né? O Palmeiras hoje vive um dos melhores momentos dos clubes brasileiros aqui. Então, pro jogador olhar hoje pros clubes brasileiros, com certeza o interesse, eu acho que pode ser o Palmeiras a prioridade por conta disso. Libertadores, Copa do Brasil, enfim, olha tantos títulos que o Palmeiras vai disputar aí esse ano, tá? Eu vi alguns comentários sobre o Arthur Melo, alguns dizendo que é um Ramires 2.0, outros dizendo que se a Leila contratar, vai fazer até uma estátua da Leila. O que vocês acham de Arthur Melo no Palmeiras, tá? Vocês gostariam ou não gostariam? Acha fácil o negócio? Acha que ele fica lá na Europa? O que vocês acham? Me conte aqui nos comentários, estou ansiosa pra saber aí de vocês a opinião. Não tem nada ainda, tá, gente? Até porque negociação, ainda mais envolvendo o nome do Palmeiras, eu já boto aqui uma novela de uns 10 capítulos. Vamos aguardar pra ver aí quem leva essa, se o Grêmio não sai na frente ainda ou seu jogador fica por lá mesmo, tá bom? Rapidinho aqui sobre o Veiga, gente. Todo mundo tá sabendo que do dia 20 ao dia 28 de março tem data FIFA, tá? Ontem o Abel falou na coletiva que tomara que o Veiga não seja convocado. O Abel falou também que o Veiga foi o melhor meia que ele já treinou. O melhor, que o Veiga é completo, o Veiga sabe marcar, o Veiga sabe rodar a bola, o Veiga sabe dar passe. O Veiga é completo, assim disse a Bel Ferreira que, né, tá ali a todo momento treinando o jogador e tudo mais. A gente vê o jogo, a gente não vê os treinos, né? A gente não tem acesso aos treinos. E por que o Palmeiras pode perder o Veiga? Por conta desse gatilho aí que a Bel já falou. Tomara que Veiga não seja convocado e pode acontecer. Se o Veiga for convocado, gente, nós podemos ficar alguns jogos ali importantes sem Veiga. Se Veiga for convocado, o Palmeiras o liberar, né, que provavelmente deve liberar, por ser data FIFA, quem vai ser o substituto do Veiga? Será que o Palmeiras está atento no mercado? E aí quando a gente fala de contratações, ah, porque o Scarpa saiu, o Palmeiras não foi atrás. Ah, mas tem o Veiga. Mas e aí? Numa situação dessa que o Veiga precisa ir pra seleção. Ou que, né, a gente não torce pra que aconteça, mas pode acontecer, cartões, lesões. O Palmeiras se reforçou, o Palmeiras tá pensando nisso ou não? O Palmeiras vai falar pra Bel, ó, Bel, se vira aí. Se vira nos 30, amigão. Usa base, se vira. Bom, gente, por enquanto é isso. Vamos aguardar pra ver se Veiga vai ser convocado ou não. Se for, deve desfalcar o Palmeiras ali, como eu falei, da data entre o dia 20 ao 28 de março, né? Quero saber a opinião de vocês, me conte aqui nos comentários. Tamo junto, vejo vocês mais tarde com mais informações do Verdão. Até mais. Avante, palestra.